E pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal também aprovou o nome do Desembargador Federal, Nef Cordeiro, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Com a indicação da Presidente da República, Dilma Rousseff, a sabatina do Desembargador Federal, Nef Cordeiro, aconteceu na manhã desta terça-feira, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Ministros do STJ fizeram questão de acompanhar a sabatina. Marco Aurélio Belize, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Antônio Carlos Ferreira e Sérgio Cuquina. Na exposição de ideias, o sabatinado falou sobre a maioridade penal. Trata de pessoas ainda com uma idade em que eu tenho pessoalmente receio de perder as esperanças. Mas a proposta de vossa excelência seria, me parece, juridicamente plenamente defensável e é uma proposta até que não me chocaria, como era a que eu imaginei inicialmente, que seria levar a presídios comuns. Nesse limite, havendo um tratamento separado para que não se contamine já pessoas de 16 anos, com limitação inclusive de crimes e de presídios, me parece juridicamente plenamente defensável. Ele também defendeu penas mais justas. A grande preocupação de qualquer magistrado é que nós tenhamos processos com solução eficiente, que se puna quem pratica crimes, mas que não se faça isso com violação a direitos fundamentais, com violação a garantias dos acusados. É nesse confronto, nessa proporção de buscar a eficiência, mas sem abrir mão das garantias individuais, que caminham a jurisprudência, que caminham os juízes do Brasil. E é esse confronto que me deparei por mais de 20 anos de atividade. Por unanimidade, com 24 votos favoráveis, o desembargador teve o nome aprovado pelos parlamentares. A indicação segue para ser analisada pelo plenário do Senado Federal. Eu fiz o que pude sempre para fazer o melhor direito como juiz, fiz o que pude para estudar o melhor possível os casos que tinha em julgamento. E, ao que parece, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça concordaram com isso. É uma alegria, mas o plenário à tarde é um novo processo. Obrigado. 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 Obrigado.